Próxima quarta-feira, irá assumir a prefeitura municipal de Caxias, que eu tenho certeza que é um bom profissional, que é um bom gestor, assim de tudo, apaixonado pela cidade como eu sou, que a gente possa continuar esses programas, que a gente possa continuar dando assistência a esse povo, possa continuar a estar presente, só vai ter um trabalho, vai ter que começar a acordar 4 horas da manhã também, 4 minutos e meia-noite. Gente, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que a gente possa ter o prazer de ter o orgulho de dizer o quanto somos Caxias, mas não com vergonha de dizer que sou do interior do estado do Maranhão, mas dizer que a gente faz parte da melhor cidade, da cidade mais respeitada, mais valorizada, que é exemplo não só para o Maranhão, mas para o Nordeste e para o Brasil. Digo isso, porque todas as cidades, todas as cidades que eu fui, Caxias é lembrar, que tenha sido aqui, que tenha sido em Curitiba, que tenha sido em Brasília, Caxias é referência, quando pedem exemplo, quando pedem exemplo de como se administra uma cidade. Já fui convidado para mostrar, através de palestras, como se faz, e a palavra é uma só, amor e respeito. Acabei de ouvir aqui atrás, que tudo isso a gente tem muita sorte, eu digo que não, eu usei lá na rádio e na televisão, uma frase que você não está lembrando sempre, que todo o meu discurso eu vou dizer. A palavra diz o seguinte, a frase, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Agradecemos ao presidente.